Uma vinha desce ao lado de uma janela. Do lado de dentro, um senhor trabalha em uma bancada enquanto um cão peludo descansa perto dele. Por um buraco na parede da oficina, uma criatura de cabelo e cauda com tufos roxos corre por um túnel até uma caverna cheia de criaturas similares. Enquanto homenzinhos de capacete constroem entre os fregles, Gobo passa por um túnel e surge em um jardim habitado por criaturas de nariz grande. Uma delas o pega. Gobo escapa da mão dele para dentro da caverna. Aparece o título, A Rocha Encantada, com Muppets de Jim Henson. A Rocha Encantada. O senhor abre a porta. A impressora está no quintal da frente porque não tinha mais espaço no banheiro depois que eu instalei a furadeira de bancada. Ah, vizinhos, Sprockets, vizinhos. Que diferença faz para ele onde está a impressora? Na janela dele fica quase totalmente escondida pelos contrabaixos e a coleção de garrafas. Ah, vejo que está interessado nas coisas que eu comprei. Ah, está bem, Sprockets. Vamos lá. As copilhas e parafusos de metal número 12. Ah, sim, mas você estava esperando pela super cola de resina, não é? Mas isso é tudo que eu tenho. As copilhas, os parafusos e a cola. E dois donuts também. Espere, modos, modos, Sprockets, modos. Bom, você vai ter que escolher. Um deles é de creme e o outro é recheado de geleia. Tá, para mim, tanto faz. Pode escolher de geleia ou de creme. Sprockets tamborila os dedos na mesa e dá de ombros. Tá bom, eu fico com o de creme. Sprockets o impede. Então, você fica com o de creme e eu fico com o de geleia. O cão segura sua mão. Sprockets! Gobo aparece no buraco na parede. Hoje deve ser mais fácil do que de costume. Ele segue cuidadosamente, rente a parede até o cesto de lixo. Ah, e aqui está o postal do meu tio viajante nerd. Ele pega o cartão postal e corre para o buraco. Do outro lado, ele se choca com o Red e eles caem. Pronto, obrigado por amortecer minha queda. Que ótimo, eu te ajudei e você quebrou meu pescoço. Bom, uma mão lava a outra, né? Conseguiu pegar o postal do tio Matt? Ah, com certeza, está bem aqui. E, portanto, é mais um dia que meu trabalho está feito. Eles seguem pelos túneis. Por falar em trabalho, o Wimbledon prometeu escolher um trabalho hoje? É, pobre o Wimbledon. Às vezes ele não consegue nem andar porque não consegue decidir qual pé deve usar primeiro. Escolher uma ocupação não vai ser fácil para ele. Moke e Buber se viram. Ah, olá, Wimbledon. Como é que vai? Ai, não me faça perguntas. Ah, Wimbledon? Você só está aborrecido porque não decidiu que trabalho você vai fazer. É, ainda não. É que eu não sei decidir direito. Sei. Wembley, todos os Fragles têm que decidir que trabalho eles vão fazer. Mas escolher um trabalho é uma decisão muito importante. Eu não consigo. Mas você precisa ter um trabalho, Wembley. A vida não é só diversão. Ei, olha só os Doozers. É? Trabalhar é uma experiência enriquecedora. É. Tédio e trabalho duro fazem bem para a saúde. Buber! O Wembley precisa trabalhar seus 30 minutos semanais como todo mundo aqui. Ele dedilha um violão. De manhã acorde, pro trabalho vá. Fragles não vão bobear, nem se esquivar. Tarefas importantes não podem esperar. Tem jogos para se jogar, canções pra se cantar. Trabalhando, 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 trabalhando. Eu vou contar a história que o meu trabalho traz. Labutas e colheitas, mil de rabanetes e mais. O meu trabalho é importante e duro pra valer. Pergulho e nato sem parar pra água limpa manter. Trabalhando, 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 trabalhando. Trabalhando, 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 trabalhando. Quando eu era garoto, minha mãe falou. Seu trabalho não vai ser em casa, pois então. Vá pra onde deve, volte aqui depois. E não se esqueça de trazer sorvete pra nós dois. Trabalhando, 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 trabalhando. Me dê um trabalho chato, chato até demais. Trabalho demorado que ainda dure mais. Eu quero um trabalho, ou talvez não queira não, bem. Alguma coisa pra fazer, ou tem outra opção? Vai trabalhar, trabalhando, trabalhando. Olha, olha, trabalhando, trabalhando. De manhã acorde, pro trabalho vá. Fragos não vão bobear, nem se esquivar. Parafas importantes, não podem esperar. Tem jogos para se jogar, canções pra se cantar. Você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Wembley sai, Mookie percebe que ele saiu e o segue. Oh, Wembley. Ah, Mookie, o que é que eu vou fazer? Ora, escolher um trabalho, é claro. Ah, é? Oh, Wembley. Olha, o trabalho é uma das grandes coisas que um Fraggle pode fazer. É, mas você gosta mesmo do seu trabalho de meia hora semanal? Ah, sim. Bom, às vezes eu trabalho dois, talvez três minutos a mais só por diversão. Puxa, aposto que o seu trabalho é incrível. Ah, é sim. É. Ei, você gostaria de escolher o trabalho que eu faço? Bom, ah, claro que sim. Legal. O que é que você faz? Eu colho rabanetes. Isso, isso, tá aí um trabalho que eu iria adorar. É. Bom, talvez, né? Bom, eu posso tentar? É claro que pode. Vem cá, é por aqui. Ah, que legal. Ah, Mookie, onde você colhe os rabanetes? Ah, eu colho num jardim lá no topo do túnel. Ah, espera um pouco. Não é lá que vivem os Gorgs? Isso, pra falar a verdade, é sim. Mas os Gorgs são como montanhas que andam e falam. Ah, não, Mookie, eles são mais como colinas, bem altas. Ah, e nós chegamos. Chegamos. Júnior patrulha a entrada do castelo. E a volta. Um, dois, três, direita, vou ver sentido. Manda tocar um... Ah, alto! Quem vem aí? Espera aí, como assim, quem vem aí? É sua mãe e seu pai, o rei e a rainha. Parem e digam qual é a senha. Eu não sei qual é a senha. Ah, então não pode entrar. Eu não sei qual é a senha. É a senha. Ah, então você sabe qual é a senha. Mas é claro. Está bem, então qual é a senha? Eu não sei qual é a senha. Mas você disse que sabia qual era a senha. Você disse que sabia qual era a senha. Era a senha de ontem. Ah, pode entrar, papai. Eles se curvam. Pode entrar também, Júnior. Sim, rei, papai. Está bem. Agora eu vou na frente procurar os gogs. Se quer fazer isso, vai nessa. Wembley sente medo e olha em volta. Wokey o chama. Wembley? Ah, Wembley. Eu adoro esse jardim. Ah, sim, eu também. Sabe, você não está tendo uma sensação de crescimento? Ah, sim, sensação de crescimento. Acho que é a sensação de todas as coisas que crescem aqui. Acho que tem razão. Todas as coisas que... Mas tipo o quê? Ah, você sabe. Árvores, flores, gramas, essas coisas. Ah, e os rabanetes. Isso. Isso aí, rabanetes. Júnior os vê. Puxa, eu acabei de ouvir o barulho de um inseto no jardim. Não, não. Foi o grito de um fregul. Olha, tem um gog vindo. Ah, se lidar com gogs. Lidar com gogs? Júnior pula em cima deles. Ah, não. Seus freguls. Cuidado. Ah, você quase acertou o Wembley. Mô, quem acerta Júnior? Venha, Wembley. Vamos embora. Ah, com prazer. Aquele fregul me bateu. De volta na gruta. Aí, Red. Que é, Gobo? Quer ouvir o que diz no postal que peguei hoje do meu tio viajante Matt? Com certeza. Leia pra mim. Adoro historinhas. Ei, essa aqui é ótima. Caro sobrinho Gobo, explorar o espaço sideral é difícil. É tão difícil... Que às vezes eu me pergunto se escolhi o trabalho certo nessa vida. Por exemplo, hoje eu decidi investigar um dos sistemas de transporte deste mundo. Tio Matt senta-se ao lado de um homem de barba, de camisa azul e um carro de montanha russa. O passeio começa. No início foi agradável. Eu fiquei de pé e apreciei a russa. Ele vê uma placa escrito, não fique em pé e se senta. Eles chamam esse sistema ferroviário de via rápida. No início ele não foi nada rápido. O carro inicia sua descida íngreme e rápida. Mas depois do tempo ele honrou o nome. A montanha russa começa a subir novamente. Tio Matt olha em volta antes de ser jogado de volta no assento, enquanto o carro mergulha na descida. Os outros passageiros levantam os braços animados, enquanto o carro dispara pelos trilhos. Tio Matt agarra o homem barbudo abraçando-o com força. A montanha russa dá várias voltas antes de diminuir a velocidade e parar. Tio Matt sai do carro tremendo. A via rápida não é para esse frango. Depois de uma volta eu decidi ir a todos os lugares andando. Ele cai e está ofegante, mas se levanta a trêmulo. Embora andar não esteja sendo tão fácil no momento, eu nunca tive esse problema na Rocha Encantada. Com amor, seu tio viajante e Matt. Eu não ia querer esse trabalho. Ei, olha, aí vem a Moke e o Wembley. Eu andei pensando num jeito de fazer o Wembley decidindo que trabalhar. Eu vou ter pulso firme com ele. Bom, não custa tentar. E é assim que se colhe rabanetes. Não é maravilhoso? Ah, foi o máximo. Peraí, você só pode estar brincando. Toda vez que você sobe até o jardim, você é quase esmagado por um gork. É, Buber, foi apavorante. Ah, achei que tivesse gostado. Ah, é um trabalho bem legal. Eu só acho que não é pra mim. Você quer um bom trabalho? Precisa tentar o meu, lavanderia. Buber, seu trabalho é o mais chato e o mais entediante do mundo inteiro. Puxa, essa é a minha parte favorita dele. Ah, puxa. Acho que não vou querer esse trabalho também, não. Agora é a hora. Pulso firme, Gobo. Wembley. Sim, Gobo. Quer dizer que ainda não escolheu um trabalho? Bom, não. Tá legal, já chega. Eu não dou papo pra Fraggles que não sabem o que querem da vida. Ué, o que você quer que eu faça? Não posso simplesmente ir embora. Ah, você pode ir sim. Bom, se é isso que você pensa, eu vou arrumar minhas coisas. Não vai demorar muito. Você só tem uma camisa além dessa. Tá. Vou arrumar minhas coisas. Wembley sai abatido. Heddy e Gobo o observam indo embora. Puxa, quando você é duro, sai de baixo. Bom, a gente precisa fazer ele escolher. Todo mundo tem que escolher. Meu filho, você tem que escolher. Você vai querer o donut de geleia ou donut de creme? Sprocket cobre seus olhos e aponta. Tá bom. Pode ficar com o donut de geleia. Eles olham para o relógio que marca meio-dia. Só que é meio-dia. Vai tirar sua fome. Vamos ter sopa no almoço. Sprocket cobre o rosto. Você quer de frango ou de ervilha? O senhor coloca duas latas na mesa. Sprocket olha para ele. Eu não devia ter perguntado. Nos túneis. Eu nunca pensei que ficaria tão desesperado para ver a pilha de lixo sozinho. Bem, a pilha de lixo sabe tudo. E talvez ela saiba que trabalho eu devo fazer. Ganji e Filo jogam cartas em uma pilha de lixo. Caramba. Quem deu essas cartas? Ele espia as cartas de Ganji. Eu vou ficar com seu quatro de paus. Não vai não. Compra! Aí vem ela. Marjorie senta e segura seus óculos. Alguém vem vindo para cá. Como é que você sabe? Mas como assim como eu sei? Eu sou o oráculo, não sou? A grande pilha de lixo sabe de tudo. Para com isso, Marjorie. Dá um tempo. Não, espera. Ela está certa. Eu acho que hoje ela está num dia bom. É. Você está na presença da... Sua lixeireza que tudo sabe. A grande sábia. Pilha de lixo. Sou eu. Por favor, dona Pilha de lixo. Preciso da sua ajuda. Ih, você parece tão tristonho. Ah, é? Sim, senhora. É que meu melhor amigo não quer me ver nunca mais. Ah, por favor. Por favor, não chore. Já tem tanta tristeza nesse mundo. Por favor, Marjorie. Recompanha-se, vai. Ou então, no seu caso, decomponha-se. Ah, me desculpe. Vamos lá. Jovem frego. Por que seu amigo está insatisfeito com você? Bem, é porque não consigo me decidir. Pode me dizer que trabalho eu devo fazer? Um trabalho? Deixa eu pensar. Que tal ser um contador? É um belo trabalho. Você passa o dia todinho sentado fazendo contas. É, todo dia. É. Eu acho que não. Não, não. Ah, então você deve servir pra ser um fazendeiro. É, óbvio de graça. Ah, não. Não. É, vendedor de sapato. E de tênis também. Não. Ah, 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 e que tal ser primeiro-ministro? É, é um trabalho chique. Não, não tem jeito. No meu caso, eu sempre sonhei em ser uma bombeira. Como é? Pois é, uma bombeira. Com os sinos, as escadas, as mangueiras. E os suspensórios, as sirenes, os machados, os capacetes. Ah, eu ia adorar ser um bombeiro. Ah, mas isso não é trabalho. É pura diversão. Ah, muitos trabalhos são divertidos. No meu caso, eu sou uma pilha de lixo. E isso é muito engraçado. Eu posso garantir pra você. Ai, Marjorie. Então acho que escolhi. Obrigado, senhora. Obrigada, eu vou ser um bombeiro. Acabou. Por que você não se tornou bombeira, Marjorie? É. Ah, não tinha como. Eu não sei nem como é que se bombeia água. Marjorie se assenta enquanto Wembley corre rente ao muro do jardim. Oba, eu vou ser um bombeiro. Espera só até o corpo saber que tomei uma decisão sozinho. Ai, tem reunião do corpo de bombeiros voluntários hoje. E eu, ah... Ele para. Espera um pouco. Não posso ser um bombeiro. Eu não sei nem como é que se bombeia água. Ele olha para baixo e coça sua têmpora. Em outro lugar, um grupo grande de fregles se reúne em um salão. Um frego de barba e chapéu vermelho aparece em uma sacada acima de todos. Ordem. Ordem. Eu agora dou início a esta reunião do corpo de bombeiros voluntários. Vilêncio. O secretário fará chamada. O secretário se levanta. Estão todos aqui? Sim. Todos presentes e registrados, senhor presidente. Muito bem, muito bem. Eu agora convoco todos vocês para cantarem o Hino dos Bombeiros. Hino dos Bombeiros. Hino dos Bombeiros. Puxa, obrigado, Gobo, por me fazer escolher. Disponha. Estou orgulhoso de você. Mas talvez seja cedo demais. E se os bombeiros não me aceitarem? Ah, eles vão sim, Wendley. Você vai ficar tão feliz. Vai ficar com muito medo, Gobber. Eles vão fazer um montão de perguntas que você nem sabe. Eles vão, não é mesmo? Você vai morrer. Você acha? Claro. Quando não souber as respostas, vai ficar com tanto medo que vai explodir. Eu vou explodir? É trabalho de bombeiro não tem fim. Ordem, Ordem, Ordem. Bem, colegas bombeiros, hoje o senhor Wendley Fraggle pediu para entrar para o corpo de bombeiros. Vai merda, amigo. Explodir. Vai estourar. É o que vai acontecer. Que o novo candidato venha à frente. Boa sorte. Acabou. Wendley, nervoso, vai à frente. De repente, ele entra em pânico e tenta fugir. Mas os outros voluntários o impedem e o conduzem à frente. É, estando muito bem. Wendley Fraggle. É isso aí. Chegou a hora de fazer a você algumas perguntas muito importantes. Tapem os ouvidos. Pergunta número um. Você gosta de usar capacetes e de subir escadas? Ele olha em volta. Claro. Os dois são demais. Todos concordam. Pergunta número dois. Qual a sua opinião a respeito de sinos e sirenes? Bom, eu adoro sinos e sirenes quase tanto quanto capacetes e escadas. Sim, sim. Muito bem colocado, jovem Fraggle. E agora, eu vou fazer a pergunta final. Ele se inclina. Como é que se bombeia água? Wembley treme e Buber roia as unhas. Ora, ora, jovem Fraggle. Pode nos dar uma resposta? Como é que se bombeia água? Por, por favor, senhor. Eu não sei. Ainda bem, porque a gente também não. Mas você ainda quer ser um bombeiro? É claro que eu quero. Foi a minha decisão. Pois então, bem-vindo, jovem bombeiro. É que o macacão Mangueira na mão E cante essa velha canção Sabe de uma coisa, pessoal? O quê? Eu posso ser a sirene? Puxa, meus parabéns, Wembley. Traga sua escada que a sirene vai tocar E guia o motor cantando assim, sim, sim, sim Toque o sino, vamos lá e dança sem parar É trabalho de bombeiro não tem fim Traga sua escada que a sirene vai tocar E guia o motor cantando assim, sim, sim, sim Toque o sino, vamos lá e dança sem parar É trabalho de bombeiro não tem fim Traga sua escada que a sirene vai tocar E guia o motor cantando assim, sim, sim, sim Toque o sino, vamos lá e dança sem parar É trabalho de bombeiro não tem fim Na oficina o senhor lê um jornal Ele olha para cima Hum, a sirene Provavelmente são os bombeiros Devem ter chamado para bombear a água As orelhas de Sprocket baixam e ele olha fixamente para ele Bombear a água O senhor fica de pé São bombeiros Piada Ah, esquece Só escolhe sua sopa e seu donut Tá quase na hora de dormir Sprocket olha para a comida Balança a cabeça E coloca a pata na lateral do rosto Aparece o título A Rocha Encantada Créditos aparecem Com Jerry Nelson David Gulles Steve Whitmer Catherine Mulley Karen Pell Richard Hunt Gary Pax como doutor Patricia Lieper Gordon Robertson Robert Mills Myra Fried Lee Armstrong Tim Gosley Ron Wagner Franzi Anderson Bob Studt Cheryl Wagner Tom Vandenberg John Pattinson Terry Angus Produzido por Duncan Kenworth Direção de Norman Campbell Uma produção Hanson Associates Inc Canadian Broadcast Incorporation Copyright Hanson Associates Inc 1982 Um logo aparece Jim Hanson The Jim Hanson Company Comissão Deu trucos Tom Vandenberg Undertendenberg Ludum